Olá a todos, meu nome é Júlio César, sou casado há 10 anos e tenho dois filhos, uma menina e um menino. Sou caminhoneiro, desses caminhões de caçamba, aqueles usados em obras para transporte de pedras, areia e cascada. E tenho uma caçamba móvel para verar os materiais. Trabalhei durante 8 anos em uma mineradora no interior de Minas Gerais. Trabalhava sempre no período da noite, levando minério de ferro para as correias transportadoras e levava o material para as áreas de carregamento. Após 10 anos trabalhando nessa empresa, consegui juntar um dinheiro para comprar meu próprio caminhão. Pedi conta da empresa e fui trabalhar por conta própria, onde consegui subir consideravelmente meus ganhos. Após alguns anos fazendo serviços esporádicos, também para a prefeitura da minha cidade, consegui fechar um contrato com eles. Para agregar meu caminhão no asfaltamento de um trecho da serra, ia de um vilarejo à entrada da minha cidade. O meu serviço nessa obra era o seguinte. Eu chegava por volta das 6 e meia da manhã, ia até um pequeno descampado onde ficava armazenado o cascalho e um trator carregava meu caminhão. Saía de lá e ia até o local onde seria asfaltado. Fazia isso diversas vezes por dia. Era um ritmo mais acelerado devido ao asfaltamento. Mas antes de iniciar essa obra, eu levava a escória para cobrir e corrigir pequenos trechos, que foram afetados pelas chuvas. Bem, vamos ao dia que tudo aconteceu. Devido a proximidade do feriado da Semana Santa, aumentou o ritmo do trabalho. Às vezes, íamos até umas 7 horas da noite trabalhando na estrada. Para não ficarmos mais tarde, pois não pôs ser serra, à medida que ia escurecendo, a nebrina tomava conta de todo o ambiente, o que dificultava a visibilidade. Após um dia que ficou garoando e com uma chuva fina o dia todo, nós levamos o serviço até às 7 da noite. Isso só foi possível, pois havia uma linda lua cheia no céu, o que iluminava bastante o ambiente. Às 7 da noite, todos os outros funcionários já haviam parado e já haviam voltado para o descampado, para guardar as máquinas e equipamentos. Eu havia saído do descampado com o caminhão carregado às 6h40 da noite, rumo ao trecho que estávamos asfaltando. Iria descarregar lá e voltar com o caminhão para casa. Era sexta-feira e nas sextas eu levava o caminhão para casa para poder lavar e arrumar pequenos problemas que tive durante a semana. Devido ao barro que havia se formado na estrada, fui lentamente em direção ao trecho, desviando de buracos e atoleiros. Cheguei ao local por volta das 7h30 e comecei a levantar caçamba, para poder descarregar a escória. Fui descarregando aos poucos, espalhando bem a escória para facilitar para a máquina no dia seguinte, que finalizaria o serviço com a compactadora. Terminei de descarregar, desci do caminhão, fui até o local e coloquei os cones e sinalizadores, para que ninguém se acidentasse ali. O serviço era executado em meia pista. Fazíamos uma metade e deixávamos a outra livre, para que carros pudessem passar. Voltei para o caminhão e peguei a estrada em direção à cidade. Para se localizar, vou descrever o percurso. A serra tinha uma extensão de 45 quilômetros. Nós estávamos no quilômetro 24. Ou seja, dali até a cidade, havia uma distância de 21 quilômetros. E era praticamente só subida, com raros pedaços de baixada. A estrada estava úmida devido à chuva que caiu o dia todo. Havia buracos e muito lamaçal. Eu fui devagar, desviando dos buracos, sob uma forte nebrina que cobria bastante a visão. Ao chegar próximo da cidade, uns 5 quilômetros, chega a parte mais íngreme da serra. Então engatei a primeira marcha e fui subindo, bem devagar. Depois de fazer uma curva, vejo, no final de uma leve subida, no topo dela, um bezerro sentado à beira da estrada. Pelo menos, até aquele momento, pensava ser um bezerro. Estava a uns 100 metros de distância dele. Segui meu caminho. Chegando mais próximo, começo a reparar que aquilo não era um bezerro. Parecia mais um cachorro. Só que não existe cachorro daquele tamanho. Então, ao ver os faróis se aproximando, aquela coisa fica de pé, descostas para mim. Aí eu tive certeza que tinha algo errado. Não poderia ser um cachorro, bezerro ou qualquer outra coisa do tipo. Dava para ver que ele tinha forma humana, apesar do jeito de animal. Quando me aproximei mais, ele se virou para mim. Então pude ver seu rosto. Aquilo não era um animal. Ele tinha afeições humanas. Era despelado na barriga. Tinha orelhas pontudas e as pernas pareciam quebradas. Ele era idêntico aos lobisomens que via no cinema. Aquilo era um lobisomem. Ele me encarava diretamente nos olhos. Olhos amarelos, bem vivos. E continuava de pé. Nessa hora, meu coração gelou. Ele era todo deformado, todo desengonçado, uma criatura horrível. Não fui passando por ele, nem olhei para o lado. Apenas olhava fixamente para a frente, rezando e pedindo a Deus para me proteger. Quando passei por ele, olhei pelo espelho retrovisor. E pude ver ele acompanhando, com o olhar, o caminhão passar. Ele continuou imóvel. Apenas fixava aqueles olhos amarelos na minha direção. Me distanciei dele uns 90 metros, sem ele esboçar nenhuma reação. Até que não sei porquê, ele soltou um luivo bem alto. Saiu correndo em pé na minha direção e logo ficou de quatro. O que aumentou muito a sua velocidade. Eu meti o pé no acelerador, não queria saber se tinha um buraco naquela estrada. O caminhão pulava que nem boi bravo, segurando forte o volante e lutando para não perder a luta com o lamaçal que estava passando. Assim que alcancei o topo da serra, vinha uma longa descida que dava na entrada da cidade. E aquela coisa me alcançou naquele ponto. Ela olhava para mim fixando o olhar, procurando um ponto que pudesse atacar. Na entrada da cidade fica o cemitério. Quando a criatura passou na frente do cemitério, parecia que uma força invisível, sei lá o que, puxava ele na direção dele. Era nítido que ele lutava contra ele mesmo para não seguir para o lado do cemitério. Mas suas pernas não obedeciam. Aquilo pulou o muro do cemitério, tudo sem jeito, batendo parte da perna na moreta e caiu para dentro. Voltei minha atenção para a estrada e continuei meu caminho, até chegar na entrada da cidade. Só quando passei pela pontezinha da entrada que comecei a desacelerar e me acalmar. Fui para casa, contei o que tinha acontecido comigo. Na manhã seguinte, a gente estava muito assustado, mas eu peguei meu carro e fui até o local para ver se encontrava algum vestígio do que aconteceu. Parei nos locais que via aquela criatura e ainda era possível ver suas pegadas deixadas no bar. A partir daquele dia, passei a controlar mais o horário de saída, para que minhas últimas viagens do dia não me deixassem sozinho na obra. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Obrigado por ter contado. A vida de caminhoneiro não é fácil no Brasil, pois além de fazer longas viagens em uma cabine pequena, ele está sujeito a todo tipo de violência e ainda para piorar, tem que pagar altos valores de combustível do seu próprio bolso. O relato que eu irei contar se passou com um amigo que vivia no Parque São José e hoje mora com sua família em Nova Iguaçu. No ano de 1996, quando me mudei para o Parque São José, vivia no mesmo bairro um senhor chamado por nome de Darcilio João. Seu João, como era chamado, trabalhava como um caminhoneiro e costumava ficar na estrada por duas semanas, viajando pelo Brasil e América do Sul. João mesmo sendo uma pessoa muito mal encarada, tinha um grande coração e não media esforço para ajudar o seu próximo. Quando ainda era muito novo, seu João começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade. Ele, com muita dedicação, conseguiu terminar os estudos no ginásio. Comprou um caminhão escânia, na cor laranja, com a qual sustentava a casa e os filhos pequenos. João era uma pessoa muito teimosa e duvidava quando o assunto era sobrenatural, pois o mesmo sempre dizia não acreditar nessas coisas. E caso alguma assombração cruzasse seu caminho, ele desceria o aço, já que levava um caribe 38 no porta-luvas da carreta. Sua esposa e seus filhos ficavam preocupados quando ele saia de madrugada para viajar rumo ao Nordeste, pois durante esse horário era comum acontecer assaltos e roubos de carga. Mas ele não gostava muito de ouvir os conselhos de sua esposa Cristina e os seus filhos, que pediam que ele não reagisse a algum assalto na estrada. Certo dia, meu pai estava fazendo obra em casa e, com um descuido, quebrou uma ferramenta. Como não tinha soldador no bairro naquela época, ele resolveu levar a ferramenta na casa do seu João para fazer uma solda. Chegando na casa do seu João, os dois ficaram conversando por um longo tempo. E eu fiquei admirando o caminhão Scania, com sua longa carroceria de madeira, estacionado no canto perto de um opago a quatro portas, ano 77. Ele usava no final de semana para visitar seus parentes. E vivia numa cidade próxima. O seu carro e aquele caminhão eram bem cuidados por ele e sua família. Um dia, quando eu conversava com meu pai, ele relatou que teve um sonho no qual dirigia-se o caminhão na BR-116, durante a madrugada. Eu podia ver uma criatura correndo atrás do caminhão, mas não conseguia saber o que era por causa do nevoeiro e da escuridão da estrada. Sua esposa, que estava lá em casa conversando com minha mãe, me disse que isso poderia ser um aviso de Deus. Mas ele duvidou dela, pensou que seria coisa de sua imaginação. Como ele teria que entregar uma carga na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, e teria que viajar pela BR-116 em poucos dias? Sua mulher parecia preocupada, pois alguns meses atrás foi noticiado no telejornal que uma quadrilha estava assaltando o motorista e levando os caminhoneiros para cativeiros, junto com a carga. João, confiante em si mesmo, não deu muita bola e, na tarde de inverno de 1998, foi com sua carreta pegar uma carga no porto de Gajdú, próximo ao ponto Rio-Niterói, ao lado da rodoviária Novo Rio. Assim que pegou a mercadoria, ele foi acelerando o caminhão o mais rápido possível, numa região serrana do estado, pois queria estacionar no Espírito Santo e, por lá, descansar até chegar no Nordeste, depois regresar para o Rio de Janeiro. Ele só não contava que, durante esse trajeto, teria uma experiência que mudaria o rumo de sua vida e a sua forma de pensar em relação ao sobrenatural. Uma semana se passou e, quando João voltou, contou para todos que conhecia sobre uma besta que atormentou sua viagem. Ele disse o seguinte Eu vinha subindo com o caminhão carregado na Serra dos Olhos, perto de Teresópolis, e, de repente, a carreta começou a perder força. Isso foi a primeira vez que aconteceu, pois já tinha passado por ali de dia e nunca tinha acontecido. O caminhão foi revisado antes de fazer a viagem. Com medo de provocar um acidente na estrada, resolvi encostar o caminhão perto da mata fechada, no acostamento. Desliguei ele e liguei novamente, mas o veículo não funcionava de jeito algum. Entrei três vezes e nada. Como já estava meio cansado, desisti. Travei as portas do Scania e fui deitar na cama atrás dos bancos. Era por volta de uma hora da manhã e estava muito escuro. O que iluminava o lugar era o céu estrelado e alguns carros que passavam a cada hora. Eu estava deitado atrás do banco, tentando pegar sono, quando escudo dentro da mata passos de cavalo e umas risadas medonhas. Em um certo momento, um frio tomou conta de mim e o sono que sentia desapareceu por completo, pois meus ossos tremiam muito e o coração acelerou tão rápido e pensei que infartaria ele dentro da boleia da Scania. Enquanto eu sentia aquela força estranha sobre o meu corpo, os passos de cavalo foram diminuindo gradativamente, só que ficando mais próximo do caminhão. Mesmo com medo, resolvi olhar pelo retrovisor. O que eu avistei foi uma criatura com um corpo de cavalo e da cintura para cima é a metade humana. Olhando para aquele ser asqueroso com o meu corpo paralisado, eu pude perceber que ele tinha pele cinza, cabelos vermelhos, seios de mulher e olhos amarelos. Assim que ele percebeu minha presença, caminhou na direção da cabine e tentou abrir a porta travada, por diversas vezes dando fortes pancadas na maçaneta. Mesmo com um revólver no porta-luva do caminhão, eu não tinha coragem de pegar e dar um tiro. A única coisa que eu poderia fazer era chorar abaixado no banco de trás. Em meio às lágrimas, eu rezava pedindo proteção a Deus e acabei desmaiando. No dia seguinte, acordei com os policiais rodoviários batendo no vidro e perguntando se eu estava bem. Assim que levantei, pude notar que a porta do caminhão estava arranhada com marcas de socos, além da maçaneta quebrada. O susto maior veio quando desci e vi pegadas de cavalo no barro, perto das árvores em direção à mata fechada. Contei para os policiais que o caminhão tinha parado de funcionar e por isso parei por ali para pedir ajuda, assim que amanhecesse. Resolvi ligar a carreta e a mesma pegou naturalmente. João contou essa história com uma aparência séria para o meu pai depois que chegou de Sergipe. Enquanto ele contava toda essa história, alguns vizinhos duvidavam de suas palavras e foi quando ele resolveu mostrar a porta, com a maçaneta quebrada e as marcas de murros. Depois que aconteceu isso com ele, o mesmo passou a evitar viajar durante a noite e costumou frequentar mais a igreja com sua família. Não sei o que teria acontecido com seu João se o bicho entrasse na boléia do caminhão, mas tenho plena certeza que coisa boa não seria. Até hoje, mesmo se tendo passado mais de 22 anos, João não conseguiu descobrir que ser misterioso foi aquele que o visitou durante a madrugada de 1998. Boa noite. A mulher da estrada. Meu pai é carreteiro e como viaja muito, eu já vi essas coisas na estrada e essa foi uma delas. Uma vez, estávamos indo para a Bahia, passando por Minas Gerais, não lembro bem a cidade. Era 7 horas e minha mãe estava dormindo na cama do caminhão, aquela que fica atrás dos bancos dos dianteiros. Enquanto meu pai e eu conversávamos, eu acordava sempre mais cedo nesta época porque era acostumada por causa da escola. Olhando para a estrada, vimos então, lá longe, no meio da pista, na faixa amarela que separa as duas vias, uma mulher que caminhava sempre em frente, na mesma direção que o caminhão estava indo. O interessante é que o caminhão com toda a sua velocidade não ultrapassava a mulher. O caminhão se deslocava pela estrada e a mulher sempre ficava estranhamente na mesma distância. a estrada era reta, prana e longa, sem curvas. Chamamos minha mãe para ver, mas ela disse que estávamos ficando loucos e nem levantou para ver. Então, em certo ponto na estrada, veio uma descida e a mulher que estava bem à frente desse seu primeiro, sendo que a perdemos de vista e quando chegamos na descida em seguida, ela havia sumido e nem vestígio algum dela. O interessante também é que nesse intervalo de tempo não passamos por ninguém na estrada. Falamos dessa cena a viagem inteira. Depois daquela cena, seguimos nosso caminho até o destino. Na volta, por volta das 16 horas, voltando pela mesma rodovia e chegando no mesmo trecho, qual foi a surpresa quando minha mãe teve o desprazer de ver a mesma mulher com seu mesmo vestido florido e uma trouxa de roupas nas costas, feito um saco com um lenço na cabeça, sendo que uma descida da estrada da mesma forma que antes, novamente a mulher desapareceu. Chegando no ponto aproximado em que a mulher desapareceu, observamos o local e encontramos ao lado da estrada uma pequena cruz dessas que a família coloca na beira da estrada quando o parente morre. E nessa cruz havia o nome de uma mulher. Ficamos então imaginando se seria a mesma que havíamos visto anteriormente. Esta viagem, amigos, pode ter certeza que nunca esquecerei na vida. Nunca na minha vida eu fiquei mais aterrorizado do que quando me aconteceu aquilo, há cerca de um ano atrás. Foi numa estrada que não tinha nada fora do normal. Era quieta, calma e não tinha nenhuma história de assombração sobre ela. Era uma noite de primavera, fresca e escura, com água alta no céu. As árvores pareciam gigantes olhando de cima para mim. Eu estava sozinho, estava apenas dirigindo, pensando nas minhas coisas. O rádio estava desligado. Em uma parte da estrada vi uma velha casa de fazenda com algumas casas menores em volta. Eu não lembro da última vez que eu vi alguém empurrar. O lugar estava completamente abandonado já fazia alguns anos. Eu estava um pouco distraído e estava olhando para a casa da fazenda, quando eu vi uma figura parada no meio da estrada. Eu não consegui ver o que era a essa altura. Eu só percebi que era um homem. Eu desviei o carro assim que vi ele e afundei o pé no freio. Eu quase fui parar na vaga que tinha perto da estrada. Mas o meu carro parou antes, abruptamente, em uma árvore. Ele começou a soltar fumaça. Estava quebrado. Eu fiquei louco da vida. Quem não ficaria? E um pouco de loucura misturado com estresse e problemas de família não era uma boa mistura. eu saí do carro mancando e com a cabeça sangrando um pouco e andei na direção da figura, berrando com ele. O que diabos você está fazendo parado no meio da estrada, seu desgraçado? Eu gritei. Ele estava descosta para mim e vestia um casaco que chegava quase até o joelho. Então ele virou para mim. O rosto dele parecia com tudo que é filme de terror que você já possa ter visto. Era branco com olhos negros que pareciam sugar você para a escuridão. O melhor jeito que eu posso dizer como foi é que eu estava sozinho com um homem com um rosto inumano que tinha quase me matado em uma estrada onde nenhum outro carro estava passando. O rosto dele era uma coisa simplesmente aterrorizante. Parecia que ele estava completamente queimado ou que tinha jogado óleo fervendo nele. Eu acabei soltando um grito de terror. Ele abriu a boca e riu como se tivesse ouvido uma piada. A risada era quase uma gargalhada diabólica. Ela gerou a minha alma. Mas o que mais me aterrorizou foram os gritos e gemidos que ele soltou quando eu comecei a correr. Ele começou a me perseguir. Eu estava realmente apavorado. Eu ficava olhando para trás enquanto corria e via aqueles olhos negros aterrorizantes. Logo, a voz dele estava cada vez mais perto de mim. Os sons que aquela coisa fazia era algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Ele parecia estar gemendo, gritando e chorando ao mesmo tempo. Era tão alto e agudo que chegou um ponto em que eu tive que tapar os meus ouvidos com as mãos. Pouco depois, ainda correndo, eu já sentia a respiração dele na minha nuca. Então, a mão dele agarrou o meu pescoço. Eu não lembro muita coisa depois disso. Tudo que eu consigo recordar é uma luz vindo pela estrada, então se dividindo em duas, então apitando. E aí, eu caí no chão com aquele grito aterrorizador ecoando na minha cabeça. Eu me lembro de uma outra figura correr até mim e gritar para a outra alguém chamar uma ambulância. Eu acordei no hospital. A minha cabeça se as minhas pernas estavam doendo. Então, uma enfermeira entrou e falou algo, mas eu não conseguia ouvir. Eu só ouvia gemidos vindo de algum outro lugar que eu não conseguia ver. Então, os meus pais entraram no quarto. Eu fiquei mais uma noite no hospital e a minha audição só voltou depois de dois dias. Tudo que eu conseguia lembrar era sobre o acidente era daquela figura que ainda me aterrorizava só de lembrar. A perda de audição que eu tive foi provavelmente causada pelo que quer que seja que aquela criatura que ficou berrando na minha orelha. Os meus pais me falaram que quando foram me ver eu estava branco feito a parede. Durante o dia, cerca de um mês depois, eu voltei para aquela estrada com um amigo meu e vi alguns restos do meu carro que foi enviado para o ferro velho algumas semanas antes. Nós fomos até onde a figura estava naquela noite e demos umas voltas por lá. Nós andamos pela fazenda, pelas casas, pelas árvores, mas não encontramos nada. O meu amigo não estava acreditando nem um pouco no que eu tinha contado para ele. Mas ele realmente acreditou que alguma coisa me atacou e me matou de medo. Tudo que eu sei é que isso aconteceu e eu não sei quem o homem era. Por que ele estava me seguindo ou por que ele estava gritando? Por que a cara dele era estranha daquele jeito? Eu não sei de nada. Eu simplesmente não dirijo mais para aquele pedaço de estrada de noite. Isso aconteceu há vários anos atrás. Havia entrado de férias e prometi para mim mesma que desta vez as férias seriam diferentes. Já havia prometido que naquela quinta-feira iria para a fazenda da Carlota, uma grande amiga minha que morava em uma fazenda. ela já estava aposentada havia alguns anos e eu sempre adiava a visita a ela. Peguei o carro e rumei em direção à fazenda. A igual estava distante cerca de 230 quilômetros, mas valeria a pena. Precisava realmente de me isolar um pouco e ficar sem nenhum tipo de preocupações com família, trabalho ou coisa parecida. Estava na estrada há algum tempo e já era quase uma da manhã quando o carro engasgou. começou a engasgar e dar solavancos cada vez maiores até que parei no canto da estrada. Não acreditava que aquilo estivesse ocorrendo comigo. Era muita falta de sorte, pois, segundo meus cálculos, teria mais ou menos uns 30, 40 minutos para chegar na fazenda. A única coisa que sabia era que não era falta de gasolina, pois o panteiro estava marcando ainda 3 quartos. Eu tinha enchido o tanque no caminho. soltei do carro e até mesmo abri o capu do carro como se entendesse muito de mecânica, na esperança de que pudesse ter algum fio solto ou sei lá o que. Fiquei pensando o que fazer naquele fim de mundo. Não havia nenhuma luz ao longe, nenhum carro à vista. Não era uma estrada principal e sim secundária. Pelo estado dela, não era muito utilizado. Não havia nenhuma iluminação. já havia fechado o capu do carro e estava ainda maquinando o que fazer para sair daquela enrascada. Quando ouvi barulho de passos na mata que ficava entre a estrada levemente esburacada, eu não vi absolutamente nada. Aquilo já me deixou aberta. Ouvi vozes, mas não conseguia saber nem sequer de onde vinha. Foi quando ouvi um homem e logo atrás uma mulher. Mas eles andavam sem que mexesse o corpo. Foi quando chegaram mais perto e ouvi que na verdade eles deslizavam como se os pés ficassem a milímetros do chão. Mas apenas deslizavam para se locomover. Isso foi suficiente para endurecer toda e agachar de medo atrás da belina. Agora eu via nitidamente os dois acompanhando o sentido da estrada e descendo na direção oposta em que estava indo antes do carro enguiçar. eram figuras que eram humanas mas não eram humanas na maneira de andar. Elas simplesmente deslizavam. Eu estava totalmente apavorado e paralisado com o que estava vendo. Eu jamais acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre achava que as pessoas fantasiavam muito as coisas e estavam presenciando o que ali então. Fiquei por mais algum tempo agachada e as figuras já haviam até sumido algum tempo e se eu simplesmente não conseguia reagir. Foi quando meus joelhos começaram a doer demais. Comecei então a me movimentar e ver o que fazer e dali algum tempo eu ouvi um barulho de respiração ofegante ainda longe sem que tivesse ninguém ali mas chegando até mim vindo na minha direção e não precisou de mais nada eu me meti dentro do carro e tranquei a porta e percebi que chorava de puro terror as minhas mãos tremiam e estavam úmidas tentei gerar a chave e o carro pegou então ao mesmo tempo senti um baque muito forte no capô do carro soltei um grito depois outros muros no capô sem ter ninguém na minha frente havia batidas também no vidro do carona como se esmorrasse um vidro do carona engatei a primeira e acelerei com exagero e tentei ter equilíbrio para soltar a embreagem o mais lento possível porque se o carro morresse naquela subida acho que acabaria morrendo de infarte agarrei o volante como se fosse a minha tábua de salvação com tanta força que minhas mãos doíam era algo desesperador havia murros nos vidros do outro lado e no capô do carro à medida que ia saindo de lá mas eu não via nada saí de lá bastante acelerado mas não muito depressa como falei pois o risco do carro morrer definitivamente para mim seria a própria morte por isso tive que ter um autocontrole imenso eu chorava desesperadamente e trinquei os dentes como se aquilo me desse algum conforto era uma estrada subida mas não era muito alta apenas levemente inclinada mas para um carro com defeito não podia ser pior os socos e murros continuavam pelo teto até o final do carro à medida que ia saindo dali continuei tentando me controlar agarrada ao volante o máximo que podia e rezando para sair dali estava ainda na primeira marcha meu medo era de passar a segunda e o carro acabar pifando esperei me distanciar mais um pouco e joguei a segunda muito embora o carro já pedia uma marcha mais suave a terceira porque não havia praticamente nenhuma subida e sim um plano reto mas preferi manter a segunda que era mais garantida não podia cometer nenhum erro o carro roncava desesperado mas eu não estava nem aí só queria sair dali junto com o carro consegui soltar o ar dos pulmões quando ao sair de uma curva peguei uma descida um pouco inclinada mas agora era uma descida já não escutava mais os murros no carro comecei a descir de somente alguns bons metros adiante e eu arrisquei rapidamente a terceira senti que o carro aceitou sem sequer engasgar e alguns metros mais adiante eu passei a quarta com toda a tensão possível e vi que nada de anormal aconteceu com o carro segui pela estrada apenas um pouco menos apavorada mas o suficiente para ver que estava encharcada de suor embora fosse um dia frio estava totalmente encharcada o suor da testa pingava tanto que caia nos meus olhos e ardia eu finalmente peguei uma estrada que via raramente algum caminhão em sentido contrário mas agora havia algum movimento mesmo que raro segui mais alguns tantos quilômetros que não sei calcular sendo que dei uma olhada no mapinha que a carlota havia feito para mim na última vez que tinha ido lá e vi que já estava chegando quando cheguei na fazenda lá pelas três e pouca da manhã ela veio correndo me receber sabia que eu estava a caminho e não foi dormir pensando que já havia alguma desgraça acontecido comigo quando ela ouviu o meu estado lastimável realmente viu que algo de horrível havia acontecido sendo que nesse momento eu apenas quis abraçá-la e comecei a chorar novamente mas agora era de alívio foi aí que ela me alertou que eu estava ensanguentada na suíta é branca na parte do pescoço canto da boca ao observar melhor já dentro de casa vi no espelho com o grau de desespero que estava e na tentativa de fazer o carro sair de lá eu recordei que trincava os dentes que fez com que a bochiça interna e a pontinha do lábio ficassem feridos foi uma experiência horrível parecia que ia morrer de susto morria no sentido real mesmo dois dias depois eu e Carlota levamos o carro em um mecânico era seu conhecido ele não viu nada de anormal no carro dizendo que estava em perfeitas condições inclusive em perfeitas condições de viagem de volta ele deduziu que pode ter havido alguma sujeira que tivesse sido sugada pelo tanque e entupiu parcialmente o carburador do carro e a lataria do carro que pensei que estivesse toda amassada estava normal com exceção de uma pequena marca na traseira do lado do motorista mas essa eu tenho quase certeza que já existia antes do ocorrido e após passar duas semanas tranquilas com ela chegou o dia de retornar como segurança seu tio que era grande conhecedor da região foi me acompanhando em seu carro um bom pedaço do caminho o que foi tudo aquilo que aconteceu eu não sei mas aquelas foram os momentos mais assustadores de toda a minha vida farol misterioso na estrada o ano era 1986 eu trabalhava em uma empresa de computadores atendendo clientes externos fazendo instalação e manutenção de equipamentos para o meu deslocamento diário eu tinha uma moto uma Honda CB450 a qual era nova na época com essa moto eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes no final de semana em um determinado final de semana eu teria que ir até um sítio na cidade de Registro São Paulo pois havia uma confraternização familiar para a comemoração do aniversário de um primo meu era o mês de julho e o clima estava bem frio pois era inverno então em uma sexta-feira após o trabalho passei em casa tomei banho arrumei as coisas na minha CB450 após eu estava com o tanque cheio revisada como sempre coloquei agasalhos uvas e finalmente saí para a viagem era tarde da noite aproximadamente umas 11 horas da noite para ir até Registro partindo de São Paulo tinha que pegar a rodovia Rezes Bittencourt famosa BR-116 mas até aí não tinha problema pois estava acostumado a viajar à noite saí de casa peguei a Marginal do Rio Pinheiros passei a cidade universitária para Boão da Serra e peguei a Rezes Bittencourt bem no início estava uma noite muito fria sem vento com o ar super gelado e para piorar ainda tinha muita neblina mas é típica dessa época do ano o tráfico estava fraco com poucos carros pela estrada estava indo normalmente pela estrada aproximadamente a uns 100 km por hora após a cidade de Zucitiba quando notei um farol atrás de mim ficando a uma certa distância continuei normalmente mas o farol daquele veículo continuava me acompanhando mantendo a mesma distância não chegava perto e nem tão pouco se distanciava eu fiquei um pouco preocupado pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar quem sabe pensando nisso acelerei a moto comecei a aumentar a velocidade 110 120 130 mas aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância parecia um veículo normal até aquele momento então para tirar a dúvida de vez estiquei o acelerador e puxei até 150 que já era perigoso para uma moto à noite mas a situação pedia fiquei um pouco a 150 mas o farol continuava lá na mesma distância como se nada tivesse atrapalhado então em um ato de coragem para ver o que era aquilo de vez eu resolvi parar no acostamento e arriscar pois eu via que não adiantava nada correr que aquilo ainda me acompanhava fui diminuindo e parei o mais bruscamente que pude no acostamento observando o farol atrás de mim quando parei por total e virei para ver o que acontecia cadê o farol simplesmente desapareceu não podia ter ido para outro lugar pois não haviam saídas na estrada naquele trecho não podia ter parado também pois daria para vê-lo estacionar e além do mais era uma reta daria para ver algo naquele local bem depois daquele susto acelerei novamente e saí com tudo dali mas como foi a minha surpresa quando notei que aquele farol havia surgido novamente e estava me seguindo de novo eu fiquei todo arrepiado e estiquei o segurador até o máximo fiquei naquele ritmo sempre observando o farol atrás depois de alguns minutos quando observava novamente aquela luz misteriosa ela simplesmente apagou sumiu continuei a viagem e durante todo o trajeto não vi mais aquele misterioso farol que me seguia por aproximadamente uns 20 quilômetros chegando no sítio em registro mantei para as pessoas o que aconteceu uma prima minha me disse que o nosso tio que morava em São Paulo já havia visto aquele tipo de luz na estrada e ele também o havia seguido por um bom pedaço também na réde de Bittencourt não sei o que era aquele farol também não sei de onde ele veio e para onde ele foi só sei que da mesma forma misteriosa que ele surgiu ele desapareceu fiquei sabendo que outras pessoas já o viram da mesma forma só sei que eu não quero mais passar por essa experiência pois nem quero imaginar o que poderia acontecer se o misterioso farol me alcançasse naquela noite fria no inverno naquele local com pouco movimento mulher de branco na estrada as estradas de Pernambuco são cheias de mistérios e fatos estranhos e esse caso é um deles certa vez em férias estava com minha família em um veraneio na praia de Itapuma no município do Cabo de Santo Agostinho Pernambuco onde estávamos aproveitando para descansar e curtir bons momentos juntos certa noite meu tio sofreu um pequeno acidente sendo que tínhamos que levar o de carro para receber atendimento no hospital de Recife já era noite mas mesmo assim não podíamos deixar de prestar atendimento a ele pois não sabíamos do nível de gravidade do seu machucado chegamos à estrada e partimos estava muito escuro pois as nuvens encobriam a lua íamos conversando para distrair e quebrar um pouco o giro e o medo de percorrer uma estrada um tanto deserta como aquela naquela penumbra pela frente nos fazia arrepiar de repente em um determinado trecho percebemos um vulto no meio da estrada tomado pela escuridão ao nos aproximarmos percebemos que era uma mulher toda vestida de branco só a vimos de relance e não deu para perceber muitos detalhes sobre aquela figura devido a velocidade em que estávamos viajando passamos pela mulher e olhamos para trás constatamos que ela ficou no mesmo lugar parada em pé algo que ninguém teve coragem de pedir para que eu parasse o carro e voltasse para ver o que porquê ela estava ali naquele lugar que era a hora da noite sozinha então fomos embora chegamos ao hospital em Recife onde foi feito atendimento ao meu tio sendo feito por ativos de ser machucado após os procedimentos normais do hospital saímos de Recife para retornarmos ao nosso ponto de partida na praia de Itapuma no caminho ficávamos comentando sobre aquela mulher que tínhamos visto na estrada ficávamos discutindo sobre o que poderia ser de forma impressionante é que algum tempo depois quando chegamos ao ponto onde tínhamos visto a mulher de branco na ida muitos nos assustou e espantou todos quando vimos que ela ainda estava lá parada no mesmo lugar da mesma forma ela estava lá parada olhando para nós com um armadrontador decidimos focá-la com o farol do carro para tentar ver melhor o que era quando o farol do carro focou em sua imagem ela simplesmente desvaneceu no ar e sumiu de repente ficamos todos de cabelo em pé e com arrepios em todos os pelos dos nossos corpos e até hoje não comentamos esse caso mas não temos a mínima ideia de quem ou o que era aquela mulher de branco o que ela fazia no meio daquela estrada por tanto tempo parecendo que estava esperando por alguém e você gostaria de desvendar esse mistério? não viaje para Itapoma e passe algumas vezes pela estrada à noite e se caso chegar a ver essa mulher de branco parada por lá desça e vá verificar de perto o que está acontecendo você tem coragem? no ano de 1983 eu namorava uma linda garota chamada Adriana qual conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo o Celso quando vi a Adriana pela primeira vez já me apaixonei pois era linda loira olhos verdes cabelos lisos e longos um encanto dançamos na festa e nos identificamos um com o outro pouco tempo depois começamos a namorar os pais de Adriana moravam no sítio próximo a Camupuan Mato Grosso do Sul sendo que ela estava morando com sua tia na cidade de Araraquara São Paulo onde eu morava na época ela dizia que ela foi morar com sua tia para ter mais chances de estudar e conseguir um bom emprego mas na cidade onde morava Mato Grosso do Sul não existia oportunidade de estudos e nem tampouco de trabalho o tempo foi passando e Adriana disse para mim passaria uma parte de suas férias no sítio dos seus pais pois fazia tempo que não os via eu gostaria muito de poder ir com Adriana e ficar com ela em suas férias no sítio pois além de podermos ficar juntos também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade de conhecer novos lugares mas como eu trabalhava e não teria as férias tão cedo isso não seria possível mas como eu tinha direito a alguns dias de folga no trabalho devido a ter realizado tarefas à noite eu consegui tirar três dias que emendando com o fim de semana se transformaria em cinco dias mas estava bom então eu planejei levar a Adriana de carro ficar lá três dias e voltar sozinha para trabalhar Adriana depois voltaria de ônibus e eu buscaria na rodoviária estava perfeito meu carro era um passeio de STS era um ótimo carro na época eu cuidava muito dele sempre fazendo revisões então não me preocupava com a parte mecânica chegada a data partimos para a viagem de Ribeirão Preto nossa cidade de origem até onde o sítio morava os pais de Adriana tinha aproximadamente 850 quilômetros é bom observar que naquela época não existiam os recursos tecnológicos que tem hoje em dia como GPS celular e internet as rotas de viagem eram feitas por mapas mesmo eu usava um que conseguia no DER de São Paulo era bem completo quando chegou a data marcada eu e Adriana partimos para a tão esperada viagem era começo de julgo de 1983 uma quarta-feira tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem passamos por lugares lindos com incríveis paisagens o sítio onde morava os pais de Adriana era um tanto afastado da cidade sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra mas valeu a pena seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem já andamos a cavalo pescamos fizemos passeios pela região foi tudo ótimo quando chegou o sábado conforme combinado eu arrumei minhas coisas para o retorno devido a estar me sentindo tão bem no sítio dos pais de Adriana eu revoei e acabei saindo tarde de lá já anoitecendo Adriana e seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente mas mesmo assim eu resolvi ir pois queria já no domingo estar em casa para me preparar para trabalhar na segunda-feira então parti peguei a estrada de terra próxima ao sítio dos pais de Adriana e já estava escuro pois naquela época do ano os dias eram muito escuros um tempo estava nublado ameaçando chuva a noite se tornou mais escura ainda ainda bem que meu carro tinha ótimos faróis e ainda tinha umas três linhas auxiliares o que já estava no carro e mais uma que coloquei antes de partindo de Ribeirão Preto como precaução eu já não sabia se pegaria nos trajetos bem escuros e afastados da cidade recorri alguns quilômetros daquela estrada estava uma ventania danada os galhos das árvores balançavam muito dava uma má impressão então começou a chover eu segui com aquela estrada de terra já por um bom tempo até que um certo ponto em algo caia de uma estrada era uma árvore que deveria ter sido derrubada pela chuva não consegui passar então me lembrei que havia uma derivação alguns quilômetros atrás e voltei chegando no local encontrei duas derivações uma para a esquerda e outra para a direita imaginei que pegando a da direita seguiria de certa forma em direção à cidade encontraria o caminho correto ou irei em direção à direita e segui em frente rodei alguns quilômetros mas já não tinha certeza do que aquela estrada me levaria para a cidade conforme o caminho se seguia eu notei o céu nas luzes estranhas eram como neons ou lençóis de luzes suaves as cores azuladas esverteadas e bebegas isso sobre o caminho achei estranhíssimo aquilo nem segui em frente avançando mais um pouco notei que algo estranho estava acontecendo parecia que a escuridão estava aumentando o caminho todo com os cinco faróis do carro ligados os dois originais mas os três assurriados eu via a vegetação a volta e os detalhes da estrada mas aquele momento parecia que não havia mais nada em volta parecia que eu estava uma estrada no alto de uma serra e em volta houvesse algum tipo de despenhadeiro ou abismo pois não existia nada para observar ao redor nesse ponto fiquei assustado não parei o carro e abri o vidro não ouvi nada nem o vento nem a vegetação balançando só o motor do carro então desci do carro para observar melhor e deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e todos os faróis acesos para iluminar em volta o que vou contar agora é algo atípico anormal estranho e bizarro aposto que ninguém acreditará mas eu juro que aconteceu não havia nada ali simplesmente nada quando eu digo nada é a vegetação pedra céu e até a estrada eu estava pisando no nada os faróis do carro iluminavam a região pois eu só via o carro e as luzes dos faróis não havia piso chão lateral o céu e olhando ao seu redor era um bicho um vazio um breu me senti perdido e angustiado não sabia o que fazer voltei para o carro notei que nem as estações do rádio funcionavam só existia chiado nem sabia o que pensar ou o que fazer estava desesperado pensei em seguir em frente com o carro mas fiquei com medo de cair em algum buraco sei lá pois não via nada não existia nada eu nem sabia onde estava então desliguei o carro e fiquei ali com o rádio chiando parado por algum tempo e não me lembro de mais nada acredito eu que acabei ou dormindo ou desmanhando pois de repente eu escutei um barulho enorme quando abri os olhos vi um trator na minha frente já era de manhã pois tudo estava claro o motorista do trator desceu e perguntou está tudo bem garoto? disse que não sabia perguntei onde eu estava e ele disse você está na estrada que leva a Camopuã ou seja era a estrada que eu estava antes de desviar por causa da árvore então agradeci o homem segui em frente cheguei a Camopuã coloquei gasolina no carro e segui viagem até hoje não sei o que aconteceu não sei o que houve tem a ver com as luzes que vi no céu ou se não teve mas não sei que luzes eram que elas e não sei que lugar nada era aquele que eu fui parar não fui devido meu pois eu não uso drogas não fumo não bebo e não tinha nem tenho qualquer doença mas eu garanto que o que contei aconteceu mesmo de verdade todas as pessoas que contei isso na época zombaram de mim por isso deixei de comentar o caso só sei que depois dessa experiência nunca mais viajei sozinho à noite principalmente em locais afastados e sem referência o morto na estrada sou policial viver mortos em acidentes homicídios e outras circunstâncias nunca me preocupou mas este caso que eu vou contar agora foi diferente certo dia eu e meu parceiro foram chamados para atender uma ocorrência a qual algumas crianças haviam encontrado um corpo já em adiantado estado de decomposição pois bem fomos para lá e chegando no local já estava o corpo um cheiro insuportável e tinha um trabalho a fazer então isolamos a área e aguardamos a perícia técnica só que o tempo passou acabou demorando muito finalmente anoiteceu todos foram embora do local e ficamos somente nós três os dois policiais e o morto fomos então para a viatura para ficar aguardando a perícia sendo que nesse momento algo estranho começou a acontecer esse cheiro insuportável do corpo em decomposição mudou para um perfume maravilhoso então nesse momento eu e meu parceiro vimos que podia escrever como algo sobrenatural ao lado do corpo que estávamos vigiando surgiu um ser que brigava e ao mesmo tempo acariciava o cadáver sendo que parecia nutrir por ele um enorme carinho confesso que tanto meu parceiro como eu ficamos paralisados antes daquela cena e não conseguimos sair da viatura para ver aquilo de perto ficamos ali observando aquela cena a qual durou certo tempo nesse intervalo meu parceiro rezava tudo que lhe vinha à mente sendo que por outro lado queria até lá e ver aquilo mais perto mas me faltavam forças era algo inacreditável de repente aquela figura se afastou do corpo e passou ao nosso lado e nisso notamos que a fragrância que sentimos vinha dela com certeza então ela parou e olhou para nós ficamos atônicos com tudo aquilo então com um pequeno sorriso ela se foi nisso nossa força voltou e nos sentimos renovados então nos afastamos do local por precaução sem perder o corpo de vista a noite continuou e nós tentávamos explicar com lógica que fora aquilo tudo mas nada que se encaixava com aquela realidade vivida o dia amanheceu e por volta das seis e quinze o perito apareceu e realizou seu trabalho constatando que o corpo se tratava de um senhor de cinquenta e cinco anos e já estando ali há uns cinco dias aproximadamente após a realização da perícia o corpo foi levado para o ML onde foi constatado que a causa da morte foi um ataque cardíaco iluminante então nesse momento chegaram algumas pessoas para realizar o reconhecimento do corpo dizendo que viram que se tratava de um parente seu junto com eles foram trazidas várias fotos e entre elas havia uma que nos chamou atenção era do dia do casamento do falecido e lá estava a figura que vimos à noite ao lado do corpo inagamos os parentes e eles informaram que o morto se casaram e perderam a esposa poucos anos antes sendo que depois disso nunca mais se envolveu com ninguém perguntamos se possuíam outras fotos do casal e disseram que sim quando nos mostraram lá estava ela com o mesmo vestido e o rosto que havíamos visto na noite então contamos para eles a experiência que havíamos passado na noite anterior sendo que eles ficaram como nós favorados com os fatos então a irmã do morto diz que este sempre foi o seu maior sonho de um dia reencontrar aquela que sempre amou mesmo que se fosse depois de morto dizem que desta vida não levamos nada será verdade? aquele senhor levou o amor que sentia por sua esposa e ela veio ao seu encontro mesmo estando no agré preto velho na beira da estrada quando eu morava alguns anos atrás num sítio afastado no centro da pequena cidade de Ribeirão Preto aconteceu algo nem tanto assustador mas intrigante nosso sítio ficava entre as cidades de Ribeirão Bonito Guarapiranga e Trabiju no interior de São Paulo o acesso ao sítio era feito com estradas de terra dando pouquíssimas moradias pelo trajeto existindo mais matas pastos e plantações para comprarmos o que precisávamos íamos para o centro de Ribeirão Bonito Guarapinga ou Trabiju sendo o maior centro comercial já que era pequeno em Ribeirão Bonito certa noite eu, meu marido meu irmão e minha mãe hoje já falecido estava indo tarde da noite para a cidadezinha de Trabiju ao buscar um encomendo na casa de um amigo para chegar até lá tínhamos que pegar uma longa escadinha de terra abatida com mata e plantações à sua volta muitas das propriedades da região como em todo o Brasil eram protezidas com cerca de arame fartado para tentar impedir a entrada de invasores e também para evitar que o gado saísse para outros locais estávamos indo normalmente era uma noite bonita com uma cheia que iluminava toda a região não havia vento e nem nuvens podia-se dizer que era uma noite ideal para um passeio estavam seguindo pela estradinha de terra abatida em direção a Trabiju quando em certa parte da estrada víamos do lado direito um pouco acima da estradinha geralmente havia pequenos barrancos e lados de estrada de terra ficando estradinhas um pouco abaixo bom sentado sobre o arame fartado de uma das cercas existentes um homem preto todo vestido com camisa e calças brancas chapéu branco descalço ele estava sentado parado e olhando para longe com um olhar bem distante o estranho é que a cerca de arame fartado estava esticadinha como se não houvesse nada ali também comento que seria impossível ele ficar sentado bem em cima de um arame fartado passamos bem devagar com o carro e vimos aquele estranho homem preto com vestimentas brancas sentado em cima da cerca de arame fartado observa que todos nós vimos eu, meu irmão meu marido e minha mãe provando que não foi de imaginação minha quando passamos meu marido reduziu a velocidade passamos bem devagar dando para ver os detalhes daquele homem minha mãe muito religiosa que era fez o sinal da cruz mandou sairmos da vida depressa ficamos imaginando o que seria aquilo que vimos para Trabiju chegamos na casa de minha amiga ficamos uns 40 minutos e retornamos pegando a mesma estradinha de terra quando passamos no local onde havíamos visto o estranho homem preto com vestimentas brancas ele já não estava mais lá vamos embora guardando esse fato para nós e tentando imaginar se aquele estranho homem poderia ser o famoso preto velho em muitas regiões sido e se fosse estaria fazendo justamente ali naquele horário estaria olhando para onde aquela expressão de lá infinito bem qual a experiência que tive naquela época e morava no sítio em Ribeirão Bonito como já disse não tenho mais dúvidas alguma de que nós não estamos sozinhos nesse misterioso mundo visão na estrada a seguinte história aconteceu em um hospital aqui de São Paulo e é verdadeiro aconteceu quando tinha uns oito anos naquela época minha mãe frequentava o terreiro na antiga cidade em que morávamos quando nós mudamos de lá sempre tínhamos que fazer uma pequena viagem de uma hora até nosso destino e sempre viajávamos à noite era mais tranquilo quando não tinha carro ela sempre pedia que alguém nos levasse sim, nós pois ela nunca gostou de me deixar sozinha mesmo que fosse com meus avós eu também nunca gostei de como ela havia se divorciado do meu pai há dois anos daquela vez foi um amigo dela que emprestou o serviço como de madrugada a pela uma hora da manhã era esse horário que começavam os trabalhos chegamos bem como de costume eu adorava pois os trabalhos sempre tinham uma festa comíamos, bebíamos e cantamos na hora de voltar lembro-me vagamente de ter visto minha mãe conversando com a dona do lugar eu nada ouvi era uma criança e estava com muito sono voltamos pela mesma estrada mas não no horário de sempre por algum motivo minha mãe quis voltar quando ainda estava escuro e não de manhã cedo como de costume a noite estava calma tipicamente de cidades anteriores e não havia uma pessoa sequer nas ruas eu dormia encostado em minha mãe ouvindo vez ou outra a conversa que ela mantinha com seu amigo a não poder pegar no sono acordei de repente quando chegamos à entrada da cidade e vi a estrada totalmente escura somente a luz dos faróis iluminando o chão então falei algo com a mamãe não me lembro agora e voltei a olhar para a estrada como se por encanto mamãe um amigo dela e eu vimos dezenas de bois brancos dezenas mesmo que aparecendo do nada e cobriram toda a pista e estavam pouco metros de nós ainda não em tempo de frear o enorme picape que estávamos então tio Zé se é o nome dele jogou o carro que quase escapotou para o meio do mato e batemos uma arma por bem não nos ferimos mas quando oramos não havia nada ali nem um boi nada parecia que foi uma ilusão mas nós todos tínhamos visto aqueles animais na pista todos brancos nunca mais voltamos ao terreiro pois naquela noite ficamos imaginando que poderia ser alguma má influência dos trabalhos ali realizados que provocou as aparições e o nosso acidente quem acreditou nisso nós sim um parque de exposição lotado um show mais do que aguardado uma banda de rock e uma estrada da morte ele não perdoa nem mesmo os acidentados só eu sobrevivi para contar boa noite o ano foi 1993 dia 22 de maio precisamente além das trágicas recordações do dia não há como esquecer por se tratar do dia do meu aniversário seria um dia comum na cidade de governador Valadares que não fosse a agitação das excursões na praça que saiam rumo a Belo Horizonte para a exposição que acontecia por lá eu não tinha planos de ir embora embora o show daquela noite fosse dos engenheiros do Havaí quando aqui curto até hoje mas eu estava apertado de grana porque ganhava pouco e tinha matriculado em um cursinho pré-vestibular de todos da turma que eu andava apenas eu ainda não estava na faculdade meus amigos mais próximos foram estudar em outras cidades e apenas vinham em feriados ou finais de semana como nesse em que tudo aconteceu eu tinha acabado de pedir um hot dog na praça eu observava a movimentação do povo não minto que adoraria subir um daqueles ônibus que partiam para BH mas eu precisava de foco comia meu lanche sentado de boa quando sentia uma pedalada na nuca verei já pronto para arrebentar o engraçadinho mas me deparei com o Fernando um amigo da cidade que estudava em um juiz de fora não nos vimos fazia mais de um ano ainda colocávamos a conversa em dia quando outros dois amigos chegaram na praça Rafael e André éramos muito próximos e a ida deles para a faculdade fez com que nós nos afastássemos um pouco tínhamos uma banda de rock durante o ensino médio e sempre nos reunimos para fazer um barulho quando eles estavam em governador foi Fernando quem sugeriu que fôssemos ao show Rafael e André aceitaram de imediato mas eu relutei não era segredo nenhum minha condição mais humilde logo então as desculpas foram aparecendo como por exemplo o ingresso de cortesia que Rafael dizia ter ganho e tanque cheio que Fernando fez questão de ostentar tudo para eu não me sentia isso inferior como sempre faziam aqueles sim eram bons amigos fomos para BH com som alto ligado em nome dos velhos tempos rock da melhor qualidade e expectativa de um grande show mas foi na volta que o pior aconteceu Fernando estava sóbrio mas muito cansado pois chegaram a desligir fora na manhã daquele dia não descansou e já encarou outra viagem eu não dirigia e Rafael e André beberam durante todo o show sugeri que parássemos quando percebi que ele adormecia ao volante estávamos na estrada da morte a BR-381 meu amigo estava sonolento ele apareceu me escutar e sinalizou para encostar mas não reduziu a velocidade fazendo com que descessemos ribanceiro abaixo adentrando o matagal na altura de João Monlevard eu não sei ao certo quanto tempo fiquei desacordado mas acordei atordoado com muita pressão no peito meus amigos estavam muito feridos no banco de trás e Fernando estava preso entre ferragens não quero entrar em detalhes porque é uma parte difícil de falar mas ele perdeu a vida na mesma hora eu tinha gosto de sangue na garganta e meu peito parecia pesar uma tonelada senti cheiro de gasolina e me apavorei desci do carro e tentei abrir a porta de trás onde Rafael gritava André também estava desacordado eu fazia um esforço sobre-humano quando o sujeito apareceu ao meu lado e me ajudou ele não falou uma palavra apenas arrancou a porta de trás do Fiat Uno de Fernando não entendi a força dele naquele momento mas também não parei para processar tirei Rafael que estava muito ferido de dentro do carro enquanto o homem arrastou André para longe de lá eu estranhei pois o homem cheirou André como um animal mas Rafael também estava muito mal o homem subiu com André e deixou deitado no acostamento desceu e pegou algumas coisas no porta-mala de Fernando para sinalizar quando veio até mim pediu em tom de ordem eu subisse e buscasse ajuda eu neguei porque não queria deixar meu amigo ali ainda não sabia que ele estava morto o homem mudou o tom de voz e ordenou que eu saísse falou que ele já estava morto e se eu não subisse também estaria em pouquíssimo tempo eu insisti e não saí abri a porta do motorista e sozinho tentei tirar Fernando mas ele estava preso procurei em volta pelo homem implorando que me ajudasse mas ele havia desaparecido eu lembro até hoje do sal do meu soro misturado com o sangue do meu rosto cortado na mata atrás do carro ouvi o que pareciam ser gritos gemidos seguidos de grito eu não sabia mais o que era real e o que era alucinação eu sentia muita dor percebi que o homem estava certo Fernando realmente estava morto mesmo assim tentei tirar o dali mas então senti uma pressão muito forte no ombro eu um tombo mata-sino eu fui arremessado para o alto por uma coisa gigante era um animal de pelo escuro mas estava tudo muito escuro para ver o que era talvez fosse um animal do mato mas eu senti suas patas me segurarem me ergueram e me jogou o mata-sino como se expulsasse de lá tentei olhar o que era mas não dava para ver eu sei que era um lobisomem só podia ser aquele homem se transformou em um eu não dava a mínima se estávamos morrendo ele terminaria de nos matar subi o resto da ribanceira até meus amigos o carro estava ligando para a emergência e se apavorou quando me viu eu gritava que havia algo no mato não tive coragem de dizer que era um lobisomem só gritava que precisava sair daqui ninguém ninguém me deu atenção outro carro parou para nos socorrer e eu corri para dentro do carro deles eu estava em choque naquela altura Rafael desfaleceu estava muito machucado seus órgãos estavam parando sem que eu soubesse aparentemente ele estava bem mas o coração parou de bater ainda naquela estrada o socorro chegou muito rápido André e eu fomos levados ao hospital mais próximo que tinha por ali eu contava o que tinha acontecido um homem me ajudou a tirar os meninos lá de baixo e todo mundo queria saber como que eu com um braço e três costelas quebradas e ainda o pulmão cheio de sangue tinha conseguido fazer aquilo me disseram que talvez fosse adrenalina e meu sangue quente ou choque não me permitiu sentir a dor porém não acreditaram no homem salvador e eu sequer falei que ele tinha se transformado para minha maior tristeza Rafael e Fernando perderam a vida ali mesmo no local do acidente André foi para o hospital e acabou morrendo também já se recuperava quando contraiu uma infecção e não resistiu eu passei por três cheluzias sem muita gravidade e tive alta na semana seguinte o acidente abalou o governador Faladares foi um ano muito difícil para mim garguei o cursinho e me visei em um medicamento para a dor foi preciso cinco anos para me recuperar completamente mas ainda é difícil falar desse assunto eu gostaria de saber que tipo de lobisomem foi aquele porque ele não subiu atrás de nós e porque antes de se transformar ele nos ajudou se alguém daqui tiver conhecimento sobre isso eu pesquiso há muito tempo a respeito mas nunca encontrei nada que explicasse aquilo já vai fazer 30 anos muito obrigado uma boa noite a todos e aí o que é